José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Vamos sair por aí, vai conhecer o Rio, vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furnas, Urca, Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier, Praça 11, São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávea, Pão de Azúcar e Alcorcovado, as you Americans say, let's go see the town. Ok, show. schon. Ok, show. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.